Gurugo, maho, 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 cedro, orocohu, 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 depressa, huap, 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 chegar perto, huet, 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 cupim, huijik, 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 fazer ara, 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 meu corpo, kode, kode, parente, nadi, 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 olhar, durohu, 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 soprar, diduhu, diduhu, flechinha, kawá, 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 gordo, toé, 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 mel, taui, 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 sapo, kowô, kowô, tucano, auu, 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 e, muito, mia, 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 o cavion, yeye, 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 vamos, mahi, 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 outro cavion, waio, 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 kujubin, kuiju, 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 no, mahi, 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 Tô, tô, puxar assim, tic, 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 paneiro, coco, coco, o peixe, coi, 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 ver, quere, 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 sobrancelhas aqui, coi, 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 co Empurrar. Yuc. Criança. Tiê. Tiê. Espalhar-se. Yuc. Espalhar-se. Yuc. Moly. Maram. Ver. Querer. Querer. Ficar inclinado. Ficar inclinado. Ficar inclinado. Ficar inclinado. Semente. Tocuí. 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 É só tremer de frio. Cocoroc. 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 O que é tipo noviá? Tocuí. 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 Tocuí.